Sociedade Civil Fundação Mahin lamenta o elemento valentil Força de Defesa Timor-Leste para tirar a comunidade de Nicaráu-Hat e a área Mau-Mali-Sucurri-Tabou-Posto-Administrativo-Maliana-Município-Bobonaro-Ialoron-Asano-Lurecen-Hat-Fulangé. Diretor-executivo da Fundação Mahin, João Almeida-Russo-Comando-FF de Teli, tem que bloquear o processo de investigação para o elemento que usa arma-latua-regra e não aplique a medida disciplinar a sua elemento referente. Acontecemente de Né, Ida-Russo-La aceita. Também Ida-Russo-Atu-Halo-Investigação-Ba-Caso-Nerase-Russo-Comando-FFDTN. Portanto, nós o lamenta-são da comunidade e nós o preocupamos com a situação de Né. Lá, o que acontece, o caso fulangoto acontece, nós o manufaio. No caso de Né, acontece Bibi-Con. Bibi-Con, em particular, caso de Né, acontece Ida-Russo-Isra-Tunubibi, então, a Fundação Mahin, João Almeida-Russo-Atu-Halo-Investigação. Porque o argumento valo da Roma justifica que até lá, ah, 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 ou lá, ah, ah, necessidades de serra. O que mesmo que ela responde para a Força Armada-Sirenia, no livro e a fronteira. E daí, a outra razão, até o tiro, carra o comunidade de serra. Não é, caso não é ser, e justo o comando FFDT tem que fazer uma investigação, mas caso não é a raça e tem que ir à justiça. Não é, caso não é.